Olha, você vai cantar do disco novo ou do disco... Do disco, disco novo. Disco novo? Do segundo disco. E eu tô desconfiado que... Qual? Que modo? Ai, ai, tá doendo. Dói, dói aqui, ó. Dói, dói, mãe. Vou cantar Dodói. Dodói! Então faz Dodói no... Do Juraíto da Cruz. Então faz Dodói no coração da gente. Ah, ela vai... Vai lá, por favor. Carca Manahíba. Eu vi Maria no céu da gente Tá correndo frô pra jogar em mim Bem que eu tô sabendo que você é meu Tá correndo frô pra jogar em mim Eu doidinho, ó de ela, ela doidinho, ó de eu Tá correndo frô pra jogar em mim Ei, flor, cadê o cheiro que você prometeu? Ei, flor, não venha dizer que se esqueceu Ei, flor, será que não se lembra mais de eu? Ei, flor, aquele gravo de juntinho em seu Amor, nosso brinquedo no pé de joal Ei, flor, não esconda e vê se vem me dar Amor, será que você se esqueceu de mim? Amor, será que você se esqueceu de mim? Ei, flor, não lembra mais do seu totói Eu era o lírio dos seus olhos Mas banhava fiasco de acho Vale a mim Deus Ei, flor, cadê o cheiro que você prometeu? Ei, flor, não venha dizer que se esqueceu Ei, flor, será que não se lembra mais de eu? Ei, flor, aquele gravo de juntinho em seu Amor, nosso brinquedo no pé de joal Ei, flor, não esconda e vê se vem me dar Amor, será que você se esqueceu de mim? Não acredito no que vejo Pois sei que o seu desejo era me amar até o fim Amor, será que bicho foi que te mordeu? Ei, flor, será que foi que se a sucedeu? Amor, não lembra mais do seu totói Eu era o lírio dos seus olhos Nós banhava no riacho de acho Vale a mim Deus Ei, flor, cadê o cheiro que você prometeu? Ei, flor, não venha dizer que se esqueceu Ei, flor, será que não se lembra mais de eu? Ei, flor, aquele gravo de juntinho em seu Ei, flor, ei, flor Afro Ei, mas é bom demais Muito obrigado, Ana Marjana Muito sucesso, mais sucesso ainda pra senhora E agora eu queria convidar você pra comer um pão de queijo ali atrás Eu queria convidar, peraí, eu queria convidar a senhora Pra ficar aqui um tiquinho Pra senhora ver a vitória do Assis Chateaubriand É do Colégio Cultura Cultura Ora Muito sucesso pra você Parabéns Pra vocês também Obrigada, obrigada Vamos lá Tchau, gente, até daqui a pouquinho Tchau, muita sorte pra vocês Pois é Ouviram? É Vocês sabiam, trem, dá licença Essa banda Big Show Que maravilha, né? Banda Big Show Olha, o programa de eletrificação rural do estado de Goiás É o maior da América do Sul É claro que eu sei Ó, pra você ter uma ideia Mais de 32 mil propriedade rural Já foi eletrificanizada só em três anos Poxa vida Com a eletrificação rural o governo tá levando desenvolvimento pra todas as regiões do estado, né? É verdade Então vamos pra diante Vamos pra diante Da cidade, da capital, do interior a participar também, né? Então é só ligar pra esse telefone que vocês estão vendo aí e fazer a inscrição, né? É, e lembrar que hoje às 18 horas da tarde nós estamos aqui de novo no Big Show gravando o Porteira Aberta Pode vir assistir, que é de graça, viu? É fácil, hein, pai? É indo pro aeroporto antes de cair na ponte, para É, e lembrando mais uma vez que o Porteira Aberta é um programa que tem a direção, a idealização do seu Luiz Paulo Luiz Paulo? Então, gente, hoje nós vamos trazer uma convidada nossa que tá vindo lá de São Paulo Arro! É uma gatinha que vai cantar pra nós Ela é uma coisa mais linda do mundo E canta bonito demais da conta É, ah É, peraí Ela vai cantar uma moda chamada Os Tempos Mudaram, de Cleo Galante Então, claro Bora! O que me importa se eu tenho pouca idade O que me importa é viver a realidade Eu vou arrebolar para quem me condena Quem disse essa menina pequena, pequena Achando que eu sou o seu juízo Não sei me cuidar Eu sou da geração que está curtindo agora Não sou nenhum bebê e nem tão pouco senhora Existem prazeres e perigos Estou sabendo O que me importa se eu tenho pouca idade O que me importa é viver a realidade Será que o jovem tudo que faz é errado? O fato sempre é esse cuidado, cuidado Os tempos mudaram, a inocência já ficou para trás A minha roupinha de paz A minha roupinha de paz ser charmosa Eu sou chapéuzinho, sou atentitosa A esses coroas são outros Estou sabendo O que me importa se eu tenho pouca idade O que me importa é viver a realidade O que me importa? O que me importa? O que me importa? Cuidado, cuidado 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 A minha propriedade me faz ser charmosa Eu sou um chapéuzinho, sou apetitosa A essas coroas são loucos, estou sabendo O que me importa se eu tenho pouca idade? O que me importa é viver a realidade O que me importa se eu tenho pouca idade? O que me importa é viver a realidade O que eu tive é só quatorze Treze Oi, está vendo? Dona Carol, quantos discos você já gravou? Olha, esse é o primeiro LP Eu trouxe um pra você, um CD Obrigado E olha, com elegância muito grande Ela também está oferecendo um CD para o colégio vencedor É, ou seja, para o Assis Chateaubriand É Que é o Cortura Não, é o Assis Chateaubriand E olha, mais alguma informação? Contratada da BMG Ariola Nós estamos sabendo que a senhora é afilhada da dona... Mara Da Mara Maravilha Isso, e tem gente que está em dúvida, né? Que a Mara saiu da SBT, mas ela está fazendo um programa na Argentina É verdade É verdade Muito bem Então, dona Carol, muito obrigado pela sua ter vindo Nós esperamos que a senhora volte mais vezes aqui em Goiás, viu? Que esteja sempre com nós aqui cantando E que faça muito sucesso com essa simpatia, essa belezura toda E olha, a gente na Goiás, faz favor de chegar aqui no Porteira Aberta Que as porteiras estão sempre arreganhadas para gente boa, igual você Tá certo, eu venho sim E eu queria agradecer a oportunidade E eu nunca vi um pessoal tão animado como todos os goianos aqui Muito obrigado Então, agora que nós tivemos essa moda maravilhosa Nós vamos agora prosseguir com nossa disputa Porque nós vamos chamar um colírio para o zóio Nós vamos fazer a demonstração de quem vai dar ponto para o Colégio Assis Chateaubriano Aham, então por favor Eu tô chamando aqui a dona Andréia, Vanessa e Angelita Muito bem E agora eu vou chamar É, aí eu assisto a Chateaubriano É, agora eu vou chamar Chega um pouquinho pra cá, por gentileza Lara, Luciana e Jaqueline Do Colégio Cultura Muito bem Gente, vamos só Chega aqui atrás, por gentileza Nós queremos só falar pra vocês Como é que é o sistema de pontuação nessa disputa Presta atenção As garotas As garotas valem 4 pontos 4 pontos O grupo de garota que for escolhido vai dar 4 pontos para o Colégio Depois vem os cantores Os cantores vão dar 5 pontos 5 pontos E a torcida, 2 pontos Pois é Como vocês estão percebendo A torcida pode definir quem ganha ou quem perde Então vamos caprichar, Assis Chateaubriano É o Colégio Cultura Então Daqui a pouquinho nós voltamos Vamos comer um biscoito de queijo ali Aguenta um tiquinho aí Daqui um tiquinho Enchendo o saco da C Muito bem Lembrando que essa disputa aqui Tá sendo entre o Colégio Assis Chateaubriano E o Colégio Cultura Lembrando mais uma vez Que esse bloco A descoberta dos novos talentos A disputa nesse colégio Tem o patrocínio do Limpa Tudo É verdade Que limpa tudo mesmo Limpa tudo Sujou, limpa tudo, limpou Mas também tem o patrocínio O apoio da Hidropeça Da Hidropeça Que resolve qualquer problema também De banheiro, de Banheiro, torneira, de metal fino E os treinos dessa, Olímpio Tu quanto há Verdade Tudo quanto há Mas então vamos dar prosseguimento Com a nossa disputa aqui Vamos Então eu agora vou chamar aqui Os representantes do Colégio Cultura Jader e Júnior Rapopal Tudo de novo Diz Zezé de Camargo e Luciano Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Agora eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e o tempo e a vida ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo de nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero mais A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Muito obrigado Pode ficar aqui do lado Tá legal Mas vocês vão ver agora Porque o negócio é o seguinte Nós queremos mais uma vez agradecer a presença dos dois colégios Né? Cultura Assis Chateaubriand Mas queremos falar também que Um dos dois tem que vencer, né? Não, seu Luiz Paulo? Então chama logo o senhor Zé Então queremos falar pro colégio de cultura Não ficar triste quando Assis Chateaubriand ganhar Então nós vamos chamar aqui pra representar o Assis Chateaubriand João Neto e Frederico Pode coisar o tempo Aê, pode carcar Sai dessa coração do Jean e Giovanni É alta madrugada E eu contando estrelas Ela deve estar dormindo E eu pensando nela Volto pro meu quarto Converso com o espelho E choro de saudade Embaixo do chuveiro Eu tenho solidão pra vender Eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim E não aprendeu me amar Eu tenho solidão pra vender Eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim E não aprendeu me amar Coração Você entrou no mar do furado Ela tira o corpo de lado E deixa a gente na mão E deixa a gente na mão Coração Você bateu em porta errada Procura uma nova estrada Sai dessa coração Coração Você entrou no mar do furado Ela tira o corpo de lado E deixa a gente na mão E deixa a gente na mão Coração Você bateu em porta errada Procura uma nova estrada Sai dessa coração Sai dessa coração Sai dessa coração Sai dessa coração Mas que trem bonito Muito bacana Muito bacana Muito bacana mesmo Olha, nós queremos aqui aproveitar E agradecer também A empresa HP HP que transportou Esse pessoal bonito todo aqui, viu? E os colégios, faz favor Pode participar aqui, né? Pra animar mais Então, olha, gente Vamos Vamos logo Na pontuação, né? É, exatamente Vamos então saber a opinião As mocinhas Dá um passinho pra frente aqui Pros moços ver Vai julgar primeiro é quem? As moças, né? Então as moças aqui Do Assista do Brio Deixa eu entregar um treino Dá uma chegadinha pra frente Pega Né? As moças de lá também Do Cultura Dá um passinho pra frente Pros moços ver direitinho Os jurados, né? Senhores jurados Os senhores apreciaram já As mocinhas Já tão vendo Então eu vou perguntar aqui a opinião Do senhor Adorfinho das Velhas O senhor entende só de velha Entende de moça também, senhor Adorfinho? Eu gosto mais das velhas Então vamos Ahá E eu gosto das moças também Tá certo E na rádio e jornal lá Como é que tá? Tá tudo bem? Tudo bem, tudo bem Beleza Obrigado O senhor tá aqui com nós Então o senhor dá o voto pra quem? Pra as garotas Do Assista do Brio Ou do Colégio Cultura? O Chato do Brio O Chato do Brio O Chato do Brio O Chato do Brio Um passinho pra frente Por favor Um passinho pra frente Eu quero perguntar agora Pro ator de teatro aqui Jean Lima Jean Lima Você entende mulher? Bastante É Então em quem você vota? No Colégio Cultura Ou no Assis Chato do Brio Bom, tá difícil, né? Todas são muito bonitas Mas eu vou ficar com o Assis Assis Ok Então vamos dar um passinho pra frente Agora nós vamos perguntar Para o moço do bigode de ouro Seu Marçoto O senhor agora só canta ou pinta ainda? Eu continuo pintando e cantando Ah, então o senhor é um cã-pintor Ou é um pincantor? Pincantor não está certo Então você dá o voto Em quem que você vota, Omar? Olha, eu Colégio Cultura ou Assis? É difícil, mas eu fico com cultura Um passinho a frente, senhoritas Vamos perguntar agora Aquele homem da torneira de ouro O homem da torneira É, ele é bono de torneira Seu olímpio Olha, como é que estão os metais? Tem que votar Os metais estão Cada vez mais bonitos Estão finos Estão lindos E cada vez melhor E de qualidade melhor Então o senhor vota em quem das moças aqui? Assis do Colégio Cultura ou Assis? Conjunto, né? Eu tenho que votar no conjunto Cultura Agora vamos para o diretor de teatro e ator Irson Araújo Seu Ilcinho Fala Presta bem atenção em nós aqui Assis do Colégio Cultura Presta atenção em nós aqui Mas que dificuldade essa para mim, né? Ah, é, claro É difícil, é muito difícil realmente Mas como eu disse, é conjunto, né? É conjunto 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 Então eu vou ficar com as meninas ali do... Cultura Cultura Aê 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 Vai beijar as suas lá, vai? Ah, vem beijar as minhas Então eu vou beijar as minhas Eu já beijei lá Bom, agora vamos dar prosseguimento na continuidade Pois é, vale quatro pontos Quatro pontos Agora as duplas valem cinco pontos Né? Pois é, aí então vocês perceberam Que as moças valiam quatro pontos Então nós chegaríamos para trás, por gentileza Minhas mocinhas, garotinhas, bonitinhas Aí, mais no cantinho Então Colégio Cultura tem quatro pontos Que é a quanto valia Agora vem aqui o Jade Júnior Agora vamos É, junta aqui Junta aqui Quem é que vai Quem é que você Agora começa a conhecer o Círa hoje, né? É, o Círa hoje Colégio Cultura ou Assis? Ah, com a dupla eu vou ficar com João Neto e Frederico Opa! Olha aí Seu Olímpio Seu Olímpio Ó Não tem como Eu só Tenho que fazer um pequeno comentáriozinho Pois não Os rapazinhos aí do Assista Tobrian Eles cantaram assim Com mais empolgação Com mais alma Com mais sentimento Entendeu? Então eu volto pro Assista Tobrian Claro Bora Tomar Sorto Tomou? Omar Sorto Colégio Cultura ou Assis? Porque também tem uma coisa Seu Omar Que coisa Não tem como Seu Omar Não tem como Seu Omar Seu Omar Seu Omar Seu Omar Obrigado.